A dor que me visita, as velhas noites sem dormir As longas doses que eu bebi, me fazem crer que eu já senti A dor que me visita, chegando sem avisar Leva jeito que quer ficar, faz meu corpo estremecer Só de pensar, que era tanto amor, um amor assim Só eu e você, um amor sem fim Enfim, que tal a gente se encontrar, pra nossa vida não ficar mal resolvida Me dá sua mão pra que eu possa ter mais confiança